Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o senhor Billy e eu sou o somente Billy e bora continuar o Resident Evil 2 Remake aqui, a campanha do Lia, onde da onde a gente tinha parado. E eu refiz a parte do Crocodilo, pra mim não ter que refazer aqui no vídeo de novo. Nunca a diferença é que eu trouxe o Incirible, aquele que a gente... Os dois que a gente guardou, eu trouxe só um. E daí eu salvei aqui nesse outro save. Isso aqui a gente já viu, vou pular. Agora vai dar aquela maquininha. A missa não a mexer. Tem que ir. Estourou o negócio. Pronto. Vambora. Deixa eu só fazer uma coisa. Espera. Deixando dois. Vou deixar no um. Pronto. Vai ser mais rápido. Assim, eu já destravo a porta. Vem aqui. Pego esse ID. E vou embora daqui sem gastar minha munição. Tentar poupar o máximo de munição possível pra me matar esses dois que estão aqui embaixo. Me ativar isso aqui, eu vou ter que matar eles, eu acho. Nossa, agora ele morreu. Que delícia. Porque o outro tava vindo lá. Que não tinha, não? Será que eu fui pro lado errado? Me ativar o estilo, cara. Ai, cara, joga ela longe de uma vez, pronto. Pronto. Turou três balas. Ainda fui mordido, ainda. Esse maldito. Cadê essa porcaria? Não tá morto ainda essa praga? Que inferno. Morre, cara. Morre. Não morreu, velho. Meu Deus. Onde que tá essa merda? Vou morrer de novo. Tem que dobrar esse cara. Pera aí. Haja paciência. Que porcaria. Ah, ele vai vindo aí. Tem que fazer o quê? Entra aqui, eu quero ver. Vem, vem que eu tenho que te desibrar. Tem que levar. Tem que levar. Ah, não dá. Que droga. Onde que tá esse maldito Desse negócio Tem nada aqui, velho Meu Deus, onde é que eu tenho que ir Ah, tem aqui, bosta Vai ter outro zumbi aqui Ah, era Como que eu chego lá, meu Deus Eu não sei o que faz Dois mil anos depois Puta merda Tem dois aqui já Oh, até que enfim Oh Agora sim Acabou? Era só isso que tinha? Aqui, vem Aqui, vem Vou dobrar vocês dois Oh, aqui, ó No, que história da cabeça Não fez nada Será que é só isso que falta? É aquele que tá aqui no chão ainda Vagabundo Morre Meu Deus Eu já gastei 20 balas na cabeça Dessa merda Morre, cara Ah, já ativou isso aqui Graças a Deus Não é só apertar O cara é a Duke Nossa, tudo isso pra dar a volta Olha ali Onde é que eu tinha caído Era só ter pulado a caixa Pelo amor de Deus Tá de sacanagem Meu Deus Anda, caramba Abre essa porcaria Ai, tem que usar essa merda Ai, que susto Meu Deus Eu vou morrer Cercou ainda Filha da mãe Bicho do inferno Morre Como é que eu vou dar a volta nele agora Morre, cara Morre Ah, daí não dá, né Caraca Entendi Agora faz isso aí A porta não abre Cinco balas, velho Morre Duas Sobrou uma bola Sobrou uma bola pro Mr. X Vamos ver se tá tudo azulzinho ainda Não, tá tudo azulzinho ainda O que que tem que fazer nessa merda Encontrei a net Cadê essa merda Não funciona Já dá Só arrombado Não tem nada aqui Pior que não dá pra voltar Agora dá Não dá não Sei lá Que raio que tem que fazer aqui Agora que ele Não dá pra mexer Não dá pra mexer De remédio De remédio, cara Ah, tem que ativar uma sala Enquanto ele tá aqui Que gostoso Ai meu Deus Nossa Forçaram a amizade Vou me trancar aqui dentro Vai, 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 vai Vai, vai, pelo amor de Deus Vai, 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 vai Oh, ai sim Ele vai vir Não vai, porque é muito grande Ai, disse que aqui não tem mais zumbi Ah, tem um save Cadê? Ai Bem, só tem um Sem energia Tá, já vou salvar já Tudo ferrada Mas consegui pelo menos Ativar alguma coisa aqui Ah, mais um Mais um Mr. Raccoon Tchau Oh, cadê as ervas Cadê os remédios Não tem mais nada Ah, vem sequência de novo Ah, com o Leon é muito mais fácil Só pegar uma chave e deu É aqui Opa, que é isso Inspeção setembro Segunda semana Com a postura nova que acabou de chegar Finalmente dá pra começar a análise da área de demolição Quanto ao relatório do outro dia sobre o incinerador Não é nada sério Provavelmente só uma montagem de lixo deixado pra trás Vou lá pessoalmente e dar uma olhada Assim que terminar este relatório Incinerador Que é isso Nós vamos entrar dentro do incinerador É isso mesmo Ah, preciso do ID Desse tanto ID que falo aí Tem que achar Sabe o que que eu vim fazer aqui dentro Ah, tá com esse cara aí Opa Ele não tá morto, com certeza O senhor é de edificação Ah, caralho Era meio óbvio que essa bosta ia acontecer Ainda bem que dá pra salvar Deu pra salvar ali Já sei que tem que desativar alguma coisa Já sei que tem que desativar alguma coisa Tá, tem tempo Por aqui eu não sei Mas tem, ah, pra pegar fogo Ah, tem que estourar essas bosta Esse aqui Mais um, mais um, mais um Oh meu deus Vai 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 Ah, é só ter um inventário. Encontra a NET, tá. Tá, não vou aqui ainda. Tá, aqui é onde ela saiu lá fora. Onde ela tinha vindo. É aqui, não tem outro. Tem outra opção. Se eu morrer, vou ter que fazer tudo isso que eu me ensinar a dar de novo. Seu f***, velho. Vixi, tá muito estranho isso aqui. Mais pepino. Se você não cooperar, eu vou ter um sample da NET. Pelo meu corpo morto. Meu Deus. Ah, machucou a perninha. Onde está o Leon quando eu o necessário? Ela é desmaiada agora. Ela que desmaiou, quer ver? Que isso? É? Mudou agora. Finalmente acordou. Tá louco. Ah, ela fez um curativo ainda. Tá bom, eu encontrei a Ada. Onde você está? Não, não tem um aparelho dela. Como é que a gente vai? E sobrou o Tyrant pra mim ainda. Que delícia. Acho que nós vamos por um caminho diferente. Ah, tem um save. Dois em que Ribbon. Ah, ela deve estar ali embaixo. Tá, não deve ter nenhum... Não é nada pra lá. Vamos pegar o... Tem que pegar um? Não adianta. Devolver uma. Pronto. Vou pegar munição. Essa munição aqui. E eu carregar. Sete balas. Agora a gente guarda. Munição aqui é preciosa. Vou levar uma erva. E agora nós vamos ver o que vai acontecer. Tá, aqui desce. Mas deixa eu ver o que tem aqui. Tem nada. Nossa, no esgoto de novo. Que bosta. É bom. Nossa, já é normal. É difícil agora nem no esgoto. Deve estar gostoso mesmo. Como é que eu vou chegar o zumbi aqui agora? Preciso de uma... De uma válvula. Ah, só tem que dar a volta no mundo pra achar essa válvula agora. Dois lados. Qual que eu vou? De uma válvula. O de esquerda. Bala de doze. Fácil assim. Então, Tony. Será que a Ada tá por aqui? Só lutinho. Só usar lutinho. Tá, aqui tem um soldadozão morto. Nossa, esses soldados... Voltar. Tô ferrado. Que isso? Feita de vídeo digital. URSSSSSS. Nossa, tem muito deles. E o ron que eles estão tudo equipados com roupa. Ali tem um. Mas tá normal. Normal é difícil de matar. Tem mais aqui. Mais dois. Começou. Fechado. Calma. Fica deitado aí. Tá cheio. O que que é isso? Componente eletrônico. Tá. Tá, foi o cara que se levantou. Entendi. Isso. Fica deitado. Deitado, cara. Que isso? O outro vem plantando de maneira. Ai, não erra a bala. E dá até uma dor no coração. Porcaria, tá tudo trancado. Droga, esgoto de novo. Que isso? Uma faca. Tem que olhar tudo. Tem que olhar tudo. Tem que olhar tudo que tiver aqui. Vou ter que descer aí, será? Vamos ver outro lugar pra mim. É, xê, é merda mesmo. Tá, eu tô em outro lugar aqui. O barulho é esse? Ah, tô cheio já. Não, tô cheio não. Ah, preciso de uma ferramenta que eu não tenho. Deve ter zoominho embaixo do zingoto. Embaixo da água, quer dizer. Não, é pior. De anho é aquilo. Ah, que droga. Vou ficar cheio de novo. Porra é essa, velho? Cacete. Tomou uma granada aí. Passar uma granada. Só tinha uma. Poder estar o oitão? Foda. Quanto tiro foi? Nem sei. Tinha sete. Cinco tiros. Tá bom. Tomara que não me faça falta. Ah, e vai vir alguma coisa de zumbi, com certeza. Que isso? Nossa. Eu lembro desse bondinho aqui. Não entendo. Tá funcionando, será? Nossa, o lugar aqui é grandinho. Putz. Duas balas, velho. Meu Deus. Ah, aqui onde a da tava. Onde a mulher tava. A net. Ah, tem que pular. Mas peraí. Meio para o que é de da umbrela. Diretor Owens. Alarmes foram disparadas por todo o Neste. Não sei o que está acontecendo, mas dá pra ouvir tiroteios. Eu não estou conseguindo falar com o meu gerente. Estamos presos. Por favor, mande ajuda. Diretor Owens. A coisa está feia. A coisa aqui está feia. O Neste foi contaminado pelo vírus. É inacreditável. O sistema de detecção de falhas de segurança nem chegou a ser ativado. Foi alguma sabotagem externa? Nem imagino quem mais poderia ser o responsável. Mas por que? Mayer e Kim morreram. Eu não paro de tossir. Por que não me responde? Diretor Owens. Seu. Era você o tempo. Hum. E agora? Qual é a senha do bagulho? É Neste. Não tem nada com N aqui, né? Não. Nossa, mas nunca que eu vou descobrir. Não sou muito bom como pau azul. Tem que pular? Não adianta. Ah, será que eu vou conseguir voltar aqui de novo? QG. Tem Q? Tem. Eletor Owens. Ah, tem G ali. Ah, não sei, cara. Não vai ter. Não vou ficar aqui até onde que vem. Onde é que nós vamos sair? É boss já. Come na merda já. Também não. É que é aquele cara que eu... Come on. Ada. Eu estou indo, Ada. Salve, Ada. Nada que se lasque. Que riba. Uh, aí sim. Dois. Ali vai sair. Talvez. O que mais que tem aqui. Ah, tem um monte de botão aqui. Estrancando a porta da área U. Perdi aquele negócio que diz como destrancar a porta da área U. Durante aquela última transferência corredíssima. Eu sei que é preciso plugar um conector em cada terminal, mas se alguém tiver lembrado de qual conector vai onde, me dê uma mãozinha aí e coloque as informações aqui, por favor. Tu não sabe, imagina eu. Tenho quase certeza de que a torre e o cavalo ficam na mesma parede. E o bispo e a rainha não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam apostas. Putz. 20 anos aqui, agora. Ah, a fita aqui, ó. Por favor, parque. Não, não, não. O que você está aqui, Frank? Aquele cara que eu arrebentei lá, o William. Foi assim que deu merda. Que isso? Conflitos... Conflitos da empresa de esgoto. Saudações do presidente, obrigado por mostrar o interesse, né? Knight's Construction Company. Pelos últimos 20 anos, tivemos a honra de trabalhar no sistema de água e esgoto de uma das principais cidades do país. E nunca perder de vista os nossos princípios centrais. Ludicidade e design industrial de ponto. A N... Ah, aqui, ó. A senha, ó. NKCC. Será que era isso aí? NKCC acreditamos... Não, talvez. Acho que não. Que não é só porque nosso trabalho é subterrâneo, nossos designs devem ser medíocres. Mas refinado que é uma rainha, mais bem cuidado do que um cavalo. Tão atencioso quanto um bispo, o nosso trabalho, sem dúvida, trará grandes vitórias a todos os envolvidos. Que possamos nos encontrar no campo de batalha. Presidente Knight's Construction Company. Membro horário da Aliança Mundial de Xadrez. Conselheiro do Clube de Xadrez. De Reconselho e Diretor da Associação. Fischer de Enxadristas. RB Fischer. Vamos guardar isso aqui. Guardar pólvora. Guardar um. Tem uma planta vermelha. Não. Vou levar só a planta verde. Faca eu vou deixar. Vou levar a munição de magno. Não sei se consigo carregar ela. Fechou. Agora eu vou salvar. Agora nós vamos ficar 15 anos aqui. Ah, o mapa do esgoto. Ah, acho que eu vou ficar aqui um bom tempo ainda. Até eu descobrir tudo isso aqui. Mas dá pra entrar aqui. Tá, e pra que que eu vou... Pra que que eu vou apertar isso aqui? Mas aqui tá faltando coisa, né? Uhum. Faltando dois. Três. Não adianta tentar, então. Vou matar lá... Lá atrás. Tem que dar um jeito de tirar. Tá. Nossa, mais outro cofre. Ah, Bia. Mas aqui mesmo que eu não vou saber. Vambora. Pelo menos já tá marcado. Tá, tem outro lugar aqui ainda. Tem muito lugar pra mim. Isso. Uma planta vermelha. Pronto. Ferramenta, tá. Pera de essa ferramenta que eu precisava. Tá. Tacada. Recebo de entrega. O pacote abaixo foi entregue ao local especificado no pedido. Cofre resistente a calor. Número um. O segredo... Tá escrito em Giz na lateral. Não se esqueça de apagar antes de usar o cofre. Tá, eu acho que ele deve ter esquecido. Tomara. Eu nem olhei. Dois de esquerda. Tá, deixa eu anotar aqui. Vambora, o que que tem aqui dentro. Dois de direita. Esquerda, quer dizer. Dois de direita. Não, tá ao contrário. Tá certo, tá certo. Não. O que é da direita? É oito. Não dois, tá. Mais uma peça da luz, eu acho, é. Que massa. O que que deu? Para rápido, tá. Agora sim, tá ficando cada vez mais parruda. Eu tô caído aí. Ah, tem mais de um. Vamos ver se é boa. O que é? Mais uma, caramba. Muita coisa aqui. Se é bom e é ruim. Tem que voltar para o esgoto de novo. O que que isso aqui faz? E se é bom ou se é ruim. Eu tinha que ir ali. Tô cheio agora. Vixi, aqui vai ter outro daquele bicho que é velho. Tem uma granada se ele me pegar. Ah, vou ter que voltar agora. Entendi. Deu dano? Não. Ah, isso aqui é veneno. Ainda bem que eu tenho... Pronto. Aqui não dá para voltar mais. Tem uma porta lá atrás, eu acho. Ou era essa aqui e eu passei na mesma coisa? No mesmo lugar. Consegui pegar de volta? Ah, peguei já. Bala de 12. Onde é que isso aqui vai dar? Ah, pode levantar. Tô com a 12 carregada mesmo. Rolo de filme? O que eu vou fazer com isso? Ah, tem uma porta aqui que eu não tinha visto. Ah, o carinho... Ah, deu a volta. Levanta, quero ver. Será que era aqui que tinha aquela porta fechada? Tá, eu tenho que pegar o que tá ali. Trancada. Que eu volto, cara. Um lugar aqui que tinha outro lugar que dava para me usar a alavanca. Ah, é aqui, ó. Eu tô aonde? Tem que descer um. Eu acho que é aqui mesmo. Ah, se eu não decidi de levantar, eu tô ferrado. Ah, eu tô no médio. Tá na frente. Ah, vai ter uso daquele, eu tô ferrado. Fiquei rápido enquanto tem esse negócio ali. Pra me proteger do... Envenenamento. Vem aqui, véi. Quero ver levantar. Ah, era ali. Que droga. Ah, podia ter pegado o esqueminha já direto. Tá, eu vou lá pegar. Sabia que eu matei todo mundo. Ai, não sei de onde é que eu vim. Foi da esquerda, eu vou da direita. Vai, 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 vai. Aí depois eu volto por ali, mas deixa eu ver O que que tem naquela porta lá? Só tinha essa, acho que não tinha mais nenhuma, pelo que eu me lembro Ali não vai dar para não fazer mais nada O que que tem aqui em baixo? Chave... Ah, não tem espaço Essa é a chave daquele lugar que está fechado lá em baixo Ih, vai ter boss, certeza Muito grande O que isso aqui vai dar? Que droga, ainda tenho que usar esse negócio Meu Deus, volta eu acho Tem que voltar Não erra, isso Tá, eu vou voltar Tá tudo aberto já Onde é que isso aqui vai dar mesmo? Tá, é aqui mesmo que eu quero E guardar um pouco das coisas, eu estou muito cheio Guardar a granada Olho de filme, não vou ter que me revelar agora Eu já vou colocar Deixa eu ver Torre Vou só colocar mesmo por colocar Porque ainda falta mais um e dois Tem mais Tem mais dozinho aqui em baixo Vou ter que usar um Aqui falta uma vermelha e aqui falta uma azul Bom Esse vídeo já está muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e falou E falou